A barbearia Sangue e Espuma apresenta Virgulinho Lampiano, deputado federal. Seus doutores, deputado, falo sem tutubiar. Pra mostrar que nós matuto, sabe se pronunciar. Dizer que tá um presídio, condor e matuticídio. Há vida nesse lugar. O Brasil surgiu de nós. Nós tudo que vem da massa. Deram um nó no meio de nós, que nós desse nó não passa. E de quatro em quatro anos, vem vocês com o véio prano. Desata o nó e se abraça. Tamo cheio dessa bostice de promessa e eleição. Dos que vem de vez em quando se rindo, estendendo a mão. Candidato a caloteiro, aprendiz de trapaceiro, corrupto, falso e ladrão.